Eu sempre gosto muito de fotografia e trabalhar fotografia como fonte histórica, como muita gente faz. Eu já cheguei a fazer também isso no caso do meu estudo sobre minha tese de doutorado sobre canudos, com as fotos do Flávio de Barros. Estava vendo uma foto aqui da Folha de São Paulo, aqui na primeira página, que aparece o presidente dos Estados Unidos com um grupo de sobreviventes, parentes de vítimas da chacina lá nos Estados Unidos, aquela coisa tenebrosa e tal. O curioso dessa foto é que tem uma lareira e tem um quadro do Abraham Lincoln. Lincoln foi interessante a figura do Abraham Lincoln. Foi duas vezes candidato ao Senado, derrotado. Dentro do partido, quando foi para a convenção, ninguém levava ele a sério. Ele ganhou a convenção, ganha as eleições em 1860, governa de 61 a 65, quando é assassinado. Forma um ministério com pessoas que eram muito mais conhecidas que ele e que eram consideradas muito melhores do que ele. Ele era um político de pouquíssima expressão, de expressão nenhuma. E consegue ser o dirigente do país no momento mais grave da sua história no século XIX. E pode ser até da sua história em geral, desses mais de dois séculos, desde 1776, num momento chave. Imagina se o Sul tivesse ganho a guerra contra o Norte, a guerra civil, a guerra mais violenta do século XIX. Vocês imaginam o que seria dos Estados Unidos ou o que seria do mundo ocidental. É interessante, né? Muitos mostram que foi essa vitória que foi a verdadeira revolução nos Estados Unidos, que permitiu a construção de uma sociedade democrática, né? E que abre todo o caminho, já estava ocorrendo, já 20 anos antes, do processo de conquista do Oeste e tal, e a construção da democracia norte-americana. E Lincoln foi esse grande presidente dos Estados Unidos. E o seu célebre discurso, o que é curioso, durou pouco mais que dois minutos, que entrou para a história, quando o antecessor, na mesma cerimônia, falou duas horas. E quando chegou a vez dele, ele falou cerca de dois minutos, três. Ele achou que era um discurso ruim. E seu célebre discurso sobre a democracia, o que é a democracia, acabou entrando nos anais de todo o livro sobre discurso histórico. Por que eu estou dizendo isso? E para concluir, né? Porque agora os Estados Unidos tem um presidente que, eu acho que o Lincoln estaria envergonhado. E não é só esse, vários. Os Estados Unidos perdeu a presença mundial, hoje é uma potência decadente, logo a China vai se suplantar, não consegue mais ver os interesses estratégicos do país, e representa em um nível intelectual rasteiro, cultural rasteiro também, e moral rasteiro. Basta ver que numa tragédia como essa ocorrida na Flórida, ele propõe como solução umas medidas paliativas na compra de armas, que ele continua permitindo a compra de armas, né? Mas sugere uma coisa que mostra o baixo nível, hoje, da elite política norte-americana. Basta ver as eleições que ocorreram, o nível baixíssimo. Propõe armar os professores. Quer dizer, nós vamos distribuir, eles propõem nos Estados Unidos para se proteger de um rapaz, de tantos outros malucos, né? E são tantos. E isso tem a ver com a sociedade norte-americana. Isso não é acidente que esses fatos ocorram só nos Estados Unidos. Tem fatos que ocorreram até recentemente na Europa Occidental, mas é um mais conhecido, um, somente um, dos últimos tempos. Por que isso se concentra nos Estados Unidos? É a pergunta que se faz. Porque é uma sociedade que também é doente. E, tendo um presidente como esse, infelizmente, é o caminho para perder presença mundial e a sociedade viver uma crise tão grave como lá. Eu só espero que essa adoção dessa medida paliativa contra a violência, veja que absurdo, armar os professores, não seja adotado aqui em Pindorama. E nós temos uma mania sempre de copiar o estrangeiro. Eu me lembro agora, Ernesto Geisel, isso está nos diários, não sei se está no livro do Gás, se entrou ou não na versão final do Hélio Gás, porque tem o grande trabalho sobre o período. Quando ele recebeu o Eugênio Goudin, ele ainda estava no Largo da Misericórdia, que o Ernesto Geisel não tinha assumido a presença, ele falou, provavelmente, por receber aquele Goudin, ele vai dizer assim, nos Estados Unidos, porque tudo era assim, tudo nos Estados Unidos era melhor. Ele falou, acho que até o sabonete de lá é melhor. Nós não podemos nem ter sabonete aqui. Então nós temos essa mania de copiar. Só espero que aqui na Terra Descoberta por Carval, ninguém possa copiar essa medida exótica, que é o mínimo que a gente possa dizer, de armar professores.